Então, a nossa última palestra do dia. Trago eles que já viraram meus amigos em tão pouco tempo. A gente já está, grupo do WhatsApp, bombando. O Jonatas dispensa apresentações, praticamente, com trabalhos em televisão, em teatro musical. É um homem talentoso, que tem muito a contar das vivências que ele traz de arte, e as contribuições que ele já viveu. Vem para cá, Jonatas Faro! Muito obrigada. Muito obrigada, Senta. Fica à vontade. E ele... Boa noite. Espera aí. Alô, alô, alô. Boa noite. Sim. E quem fez a nossa ponte, e que pode ser a ponte de muitos de vocês, ele é educador e agenciador de carreiras internacionais. A cultural experience está em 48 países. A internacionalização do mercado artístico é muito importante pela visão de mercado que a gente precisa ainda aprender. E a gente precisa ainda enxergar o nosso mercado através de olhos atentos ao mundo. não podemos nos fechar ao nosso país e achar que esse universo a gente consegue fazer diferente. A gente pode sim e deve sim. Vem, gente. Entra, entra. A gente pode sim e deve sim se inspirar em quem faz arte já muito antes do que nós. Então, vem para cá, Gustavo Niederauer. 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 Eu preciso aprender a falar alemão. Niederauer. Niederauer. Olha, já estou falando alemão. Chucruts. Gu, obrigada, querido. Muito obrigada. Muito obrigada. E a gente... Eu preciso arrumar mais uma cadeira para mim. Eu acho que a gente devia aproveitar esse espaço do palco aqui. Mas eu não tenho câmera. Gu, não dá. Não tenho câmera. Ah, gente. Queria falar agora. Eu não sei agora quantas pessoas estão online. Da última vez estavam 72 pessoas online. Galera, a gente está transmitindo ao vivo. Brasília, Fortaleza, Recife, Porto Alegre, Rio de Janeiro. Devo estar esquecendo mais alguém. Eu sei que é muita gente online. E eu agradeço muito ao prestígio de vocês também de estarem com a gente. Eu estou me sentindo muito gente, apresentadora. Oi, Faustão. Isso. E agradeço muito a vocês estarem nos prestigiando online e terem passado o dia conosco. Na próxima, vem para São Paulo. Vou adorar que vocês visitem esses estandes maravilhosos que estão aí fora esperando por vocês. Cada vez que termina a palestra, os estandes ficam uma confusão. Todo mundo conversando. É uma delícia estar aqui. E eu acredito que o dia foi maravilhoso e não poderia estar encerrando com uma temática tão importante. E, yes, vamos nessa. Hey, guys. Meninos, eu vou começar. A gente fala para caramba, né? Vídeo e grupo do WhatsApp. É uma coisa impressionante. 29 minutos de áudio para cada áudio que a gente manda. Testando. Isso, pronto. Ao vivo. E eu queria, assim, eu acho que a gente pode começar falando um pouco da vivência de cada um de vocês. Até para a gente chegar onde a gente entende do que é mercado, do que é internacionalização e etc. Você fala bastante. Eu vou começar por ele. Você fala por ele. Eu já sei que o Hugo e o Fefa falam bastante. Então, o que eu não falar, eles falam por mim aqui. John, por favor, querido. Então, eu comecei novo. Eu comecei com 10 anos de idade na profissão. A minha história é um pouco diferente. Porque, geralmente, quando você é bem novinho, a mãe te empurra ali, né? Te leva para fazer e tal. No meu caso, foi completamente ao contrário. Eu quis fazer. Eu pedi para ela me levar. Eu descobri a data de um teste. De tanto ligar para uma emissora na época... Não sei se é da época de vocês, chiquititas, que está sendo reprisada agora. E era uma febre nacional. Então, eu olhei a novela e falei que eu tenho que fazer parte disso aqui. Isso aqui é maravilhoso. É o que eu quero para a vida. Com 10 anos de idade. Aí, convenci minha mãe a me levar. Descobri a data de um teste. Nem lembro como. Acho que de tanto que eu liguei, importunei, a pessoa devia cair na recepção do SBT. De tanto que eu liguei, a mulher me transferiu. Aí, eu descobri o teste. Fui, cheguei, concorri com 17 mil garotos. E comecei, assim, meio que por acaso. Mas não tinha a menor noção do que era o meio, assim. De como funcionava. Eu só queria me divertir, cantar, dançar. Não tinha essa pretensão toda. Aí, com o tempo, as coisas foram desenrolando. Foi dando certo, né? Fui emendando um trabalho no outro. Aí, fui meio que caindo a ficha. Aí, que eu vi que era isso que eu queria mesmo. Mas, no começo, era só brincadeira mesmo. É assim que começa. Para mim, foi assim que começou, na verdade. E estou aí até hoje. Matando o leão por dia, né? Esse meio é muito difícil. Fiz o Wicked, ano passado, que é um musical incrível da Brother. E fiz Hairspray também, em 2010. Foi meu primeiro musical. E, graças a Deus, existe o musical. Para quem é do teatro, eu cresci. Eu comecei... Chiquititas foi uma febre, mas a gente tinha um preparo muito grande. Tinha muito investimento. A gente estudava muito. A gente estudava de manhã na escola, de tarde gravava, de noite fazia curso ali dentro. E estudava para a escola ainda. Então, era meio que 24 horas ali, 7 dias por semana. Aí, comecei a enveredar para o teatro musical, que foi o que me salvou, assim. Para quem faz muita televisão, o teatro musical, quem tem essa aptidão, é onde você extravasa e é feliz, assim. Foge um pouco da burocracia da TV, de estar no ar, aquela loucura toda que é quando você está numa novela, fazendo uma novela. Então, o teatro musical, para mim, é o que salva, assim. É onde traz a leveza da profissão é no teatro, especialmente no teatro musical. Então, Bom, primeiramente, quero agradecer por essa oportunidade. Isso é um privilégio, gente. Primeiro, educar já é um privilégio. E educar para o povo de onde eu nasci é melhor ainda. Eu moro no Canadá faz um tempo. Lá, quando a gente fala inglês, a gente acaba não conjugando verbo. Então, já vou falar. Assim, minha conjugação verbal está meio prejudicada. E ainda mais falando, assim, com atores, profissionais da comunicação, da arte, mas o que acontece? No Canadá e na América do Norte, de maneira geral, a gente trabalha muito. Existem duas semanas de férias por ano. Não tem essa coisa de quatro semanas, não tem muito feriado. lá, a gente fala muito em produtividade. Vocês tiveram agora uma palestra sensacional com aquele seu amigo, que eu esqueci, Rafael, da Simbiose. Startup, demais, assim, o projeto, olha, unindo o primeiro, segundo e terceiro setor. A gente hoje, depois dessa crise política que a gente ainda passa, que chegou a afetar a economia, e agora a gente começa a pensar um pouco sobre o terceiro setor, que o terceiro setor existe. e vocês que estão aqui, vocês que estão na internet, empresárias, dançarinas, artistas, pessoas como você, sabe, que vão ajudar a transformar essa nação e a posicionar ela na economia global. Bem-vindos à globalização. A gente está em uma só economia e não tem como voltar para trás. Então, essa história do Brasil, colônia e tudo mais, do Dom Pedro, corrupção, não sei o quê, não tem mais espaço para isso. Então, nesse intuito que eu estou aqui, eu virei canadense já há seis anos atrás, trabalhei em quatro multinacionais, comecei pela Hudson's Bay, depois para IBM, depois para PMI, e depois para o CIBC, o CIBC eu ainda trabalho nele, inclusive. É um banco. É muito interessante, vocês um dia precisarem de financiamento imobiliário no Canadá, investir em real estate, blá, blá, blá. Não é o que me dá prazer, é o que eu amo é educar. E eu, há quatro anos atrás, fundei a Culture Experience, que é uma agência canadense para recrutar estudantes. Essa palavra, recrutamento de estudantes, é meio scary, é meio assustadora aqui, porque falar em recrutamento parece que vai para o exército, vai para a lista de Schindler, vai para o Corredor da Morte. Não, a escola no mercado desenvolvido é a sua primeira empregadora. Então, assim, eu passei o dia inteiro ouvindo aqui de artistas e profissionais da indústria falando da importância de união, importância de humildade, importância de garra, coragem. Eu até fiz uma lista, porque como bom aluno, eu até... Vale dizer que ele abandonou o stand, ele passou o dia inteiro aqui, dentro, vendo as palestras, se vocês quiserem falar comigo depois, vai ser um prazer falar com vocês. É bom, e todo mundo já sabe que eu falo para caramba. Mas eu também ouço, e eu ouço com muita maestria, porque o grande segredo da educação é a gente ouvir. Alguém aqui sabe, vamos fazer agora uma... Ah, o professor, tio Guga. Alguém sabe, neste palco, Fernanda Moreira, você, foi escolhida na sala, sabe que esse professor chato que pega no pé do aluno? Não, estou só brincando. Alguém sabe, o sentido da palavra educação. No dicionário, pode olhar se quiser. Mas, enfim, só se soubesse, pode levantar a mão, ninguém sabe, a galera da internet sabe, manda um hashtag. Eduzir, sair de dentro, o que já existe. Então, assim, não vou ser eu, não vai ser o professor, não vai ser Harvard, que vai salvar a vida de ninguém. É o nosso trabalho, é o nosso esmero. E a gente passou o dia inteiro aqui ouvindo quão importante é a gente trabalhar e entender que, né, o stage manager tem a sua função, a moça não está mais ali. Cada um tem uma função. E isso gera aquele... O Wagner, né, que faz os roteiros, o dramaturgo, que agora ele tem vários personagens. Ele não atua mais, mas... Então, assim, essa consciência desse ecossistema, isso é o reflexo de uma sociedade sadia, de um país sadio. Eu tenho a graça de vir de um país sadio e eu quero compartilhar isso com vocês nesse sentido. Depois de trabalhar nessas multinacionais e em diversos times na área financeira, eu... Porque sempre foi mais seguro, então, resolvi, há quatro anos só, empreender na área da educação, mas eu percebi que o brasileiro em si, ele não faz parte do quadro funcional dessas multinacionais onde eu estava. E aí eu falei, cara, por que eu vou ter que ficar o tempo inteiro tendo que eu me adaptar ao chinês, ao indiano, ao europeu e à minha raiz, à minha origem e onde que estão as pessoas legais, coladas, engraçadas? Sabe? Estão aqui no Brasil, porque lá fora é uma cultura muito diferente da nossa. que, inclusive, faz falta. E por isso que a hora é agora de internacionalizar vocês. Lá fora, a gente sabe que é organizado, que é correto, que é bem equilibrado, a economia estável, mas e cadê a alegria? Cadê a paixão? Cadê o amor? Não tem. Até os índices de natalidade estão aí para comprovar isso. Então, assim, coisa que não falta aqui, né? Então, assim, poxa, galera, meu, está feito o convite, entendeu? Então, assim, resumindo um pouquinho, estou falando demais? Não, eu já já vou fazer um adendo. Então, assim, depois de passar por toda essa experiência internacional, eu resolvi montar essa empresa que é essa agência sensacional. Hoje eu recruto chinês, eu recruto gente da Malásia, eu recruto gente do México e por que não recrutar vocês também. É um prazer. Nós somos uma rede, uma equipe, eu sou o fundador dela, mas eu não falo espanhol, então tem um rapaz que fala espanhol, tem um business developer que fala chinês, enfim, cada um com a sua língua, mas todos dentro do mesmo formato. Porque, assim como ali, assim, o Biós estava comentando, que no database tem algumas características em comum para que haja esse match entre indústria e pessoas acontece da mesma forma na educação. Por isso que a escola é a mesma educadora, tem esse mesmo mainframe e é a sua primeira entrevista de emprego. Ela é educadora, mas ela é a sua também patrocinadora, porque ela vai te posicionar na indústria. Desculpa, pensamos de tratar frente, inglês, português, as graças, a gente fala francês também, para complicar ainda mais. Então, quando a gente entende que existe um processo seletivo que não é o vestibular, que não é simplesmente você chegar e fazer uma prova que não tem nada a ver com você, mas sim é um processo de audição, praticamente. E pode ser para você se tornar um engenheiro ou um artista dentro da área da performing arts ou dentro da área da atuação somente ou dentro do roteiro, whatever. Então, assim, as instituições elas têm os seus critérios e se não bastasse, esses critérios ainda são condicionados ao MEC local. O Brasil tem um MEC, que mal e mal funciona. Mas, e falo isso com propriedade, porque o meu trabalho é traçar a diferença entre esses, a gente chama de framework, essa base da educação. Tem a base norte-americana, tem a base europeia, tem a base latino-americana, tem até uma tentativa do nosso país agora em alinhar, porque vocês acham que agora a gente tem um ensino médio, um ensino fundamental, vem até do nono ano, português, nono ano. E tudo isso é para tentar ao máximo minimizar as barreiras entre um currículo latino-americano e de um norte-americano, vamos dizer assim. Mas, isso são fatores quantitativos, não qualitativos. e a academia lá fora leva em consideração três grandes grupos de fatores quantitativos, qualitativos e também vocês. Cada um é realmente analisado individualmente. Os portfólios são analisados individualmente. As universidades ou colleges, eles, independente da sua província, porque o MEC lá, como eu estava falando, ele é provincial, ele não é nacional, ele vai estar, desculpa, ele vai estar realmente analisando vocês como um processo de audição, como você sendo escolhido para ser um ator dentro de um musical, você é uma atriz dentro de um musical. Então, assim, independente da área, pode ser engenharia mecânica ou na área do entretenimento. Então, é um privilégio, é um prazer poder também chegar aqui em primeira mão, ou talvez vocês já saibam, e Deus queira que já saibam, que as mídias tradicionais, elas não são mais as únicas que imperam. Existem diversos meios lá fora. Netflix é só o primeiro de muitos, mas existe o Show Me, existe, no Canadá mesmo, as próprias televisões locais já tem uma área, uma unidade de negócio que age, e são meio que até concorrentes, mas é porque lá fora a concorrência não é vista de uma forma negativa. até aqui também, os palestrantes estavam falando sobre o benefício da concorrência, porque a concorrência leva ao quê? A inovação. Inovação não é um bicho papão, e muito pelo contrário, é o que nos tira da zona de conforto, e é o que nos leva a evoluir realmente como cidadão, como profissional, e um país macroeconomicamente. O país hoje está vivendo o que está vivendo, porque justamente falta inovação, e falta tecnologia. A gente tem o maior prazer em falar que o mundo inteiro está aberto para vocês, que a tecnologia lá fora está disponível, está acessível, e ainda mais, está precisando justamente dessa energia linda, dessa fonte criativa que é o povo brasileiro. Netflix e outros veículos, eles estão lá, estão em Nova York, não estão aqui. Logo, vamos para Nova York, gente, vamos lá para Los Angeles, vamos, game e design, meu, a Sony e a Nintendo, desculpa, estão lá na Ásia, a gente vai ter que ir até a Ásia, a indústria lá na Nova Zelândia, inclusive, sabe disso, a indústria da educação. Então, grandes cursos, grandes escolas dentro dessa área, por exemplo, assim, trazendo agora para essa realidade bem específica da Performing Arts e da nossa indústria aqui, não adianta, Nova York é o grande berço, Los Angeles lá também com seus conservatórios. onde explode tudo no filme, todo filme acaba em Nova York primeiro, o mundo sempre começa acabando em Nova York. É, e é verdade, a gente não sabe se isso vai ser um comercial para o futuro ou se realmente é só ficção científica, mas estamos aqui para ter realmente o melhor desse mundo. É um mundo globalizado, é um mundo conectado, é um mundo instrumental e ele é transparente. As marcas precisam justamente de grandes rótulos, de grandes Performing Artists, de grandes recursos para traduzir essa transparência para essa multiculturalidade toda. Por exemplo, a cidade onde eu moro, Toronto, são 160 culturas. poxa, vou eu falar sobre futebol com um chinês? Não, eu vou aprender o que ele fala, assim como ele vai aprender o que eu falo e a gente vai trocar ideia e vai dar risada. E assim é visto desde o princípio. O Canadá foi fundado pela diversidade cultural. É a antiga carta magma britã com a mistura lá dos franceses, do igualité liberlité, os escandinavos que antes habitavam lá, os vikings, com a galera o inui, os asiáticos. Então, assim, todo mundo vive com um pouquinho de cada cultura. E não é à toa que hoje tem um dos melhores sistemas de imigração do planeta e está aberto dentro de um template. Não está precisando de ninguém, não está... E outra, assim, é tão fantástico que a América do Norte, ela foi colonizada por essa galera e os Estados Unidos se separaram da origem dessa colonização. então existe uma grande aliança estratégica, porém, existe também uma grande rivalidade. O benefício de se estar no Canadá, porque acho que deu para perceber que de trouxa eu não tenho muito. Um cidadão canadense tem os benefícios da América do Norte por completo. Já um americano não tem os mesmos benefícios. Ele é um cidadão americano, ele se limita àquele quadrado dele. A gente, em toda a Norte América, tudo isso é história, tudo isso está na internet, tudo isso está em uns livros e eu vou ter o maior prazer em compartilhar isso com vocês. Educar... Ah, claro, desculpa. Então, assim, só para... Passa todos os adendos. Por favor. Em relação a posicionamento de mercado, porque isso que é importante a gente estar falando aqui, ninguém investe em educação para perder dinheiro. Todo mundo investe em educação para se fortalecer na indústria, na indústria que escolheu ou na indústria que acha que escolheu. Então, é muito importante a gente entender um pouquinho desse cenário e tirar o bom proveito dessa nova realidade. Não tem como voltar para trás. Digo ainda uma vantagem competitiva de vocês. Vocês sabem, eu também, como brasileiro, sei lidar com a diversidade de problemas que a gente tem e conflitos. Um americano, um canadense, principalmente, ele não sabe lidar com a crise. Ele não entende um décimo de crise como a gente entende. Logo, na indústria, vocês estão muito mais bem equipados. Associando ainda a alfabetização de idiomas, vocês ainda estão muito melhor posicionados. Coisa que para um norte-americano que foi a vida inteira mimado porque todo mundo sabia falar inglês. Então, eles nunca precisaram aprender a falar inglês para ninguém. Logo, eles não sabem falar nada. Ou seja, a China está vindo com força, a Índia está vindo com força. O próprio brasileiro, tem grandes empresários brasileiros que dominam. O Burger King não é mais americano. O Tim Hortons, que é outra rede também de cafeterias que é canadense, o Tim Hortons era um jogador de rock. Não é? É também desse mesmo grupo brasileiro. Então, palmas para a gente. Então, tem muita gente inteligente no nosso país. E por isso que eu estou aqui por pouco tempo. Mas a Fefa está aqui e a gente está junto. Fugiu do furacão, o Gustavo fugiu do furacão. Estava em Miami. Depois ele conta para vocês a história lá no stand, não é? Uma saga. Eu queria fazer uns adendos, na verdade. Eu acho que é importante a gente ter algumas visões a respeito de mercado e que eu acho que, assim, eu e o John, a gente faz parte de um mercado de teatro musical que hoje é muito adaptado à cultura norte-americana. Porque, lógico, desde o teatro valdeviliano, a gente tem a indústria Broadway, a gente tem a indústria de entretenimento e a indústria artística. Ainda é muito referência ao cenário norte-americano. Para todos nós. Total. Total. Então, desde que a gente compra produções, enfim, Bia Ramstaller está aqui para provar. Bia, quando que foi Bela e a Fera? Primeiro Lemis, primeiro Bela e a Fera? Que ano, mais ou menos? 2003? 2001. Então, e é, hoje, as pessoas que buscam um mercado de arte no Brasil, buscam quem? Uma empresa norte-americana. Time for fun. Entende? Então, que é uma empresa referência de mercado. Lá, a gente, o que o Gustavo diz é que a gente tira leite de pedra. Porque a indústria norte-americana, se a criança já desenvolve, isso eu posso dizer com propriedade, porque eu dou aula em Nova York e eu consigo enxergar as crianças que fazem aula lá, eu fui dar, agora, fui para Nova York e fui dar uma aula e eu dei a última aula de um workshop que era uma semana inteira e tinham crianças lá e aí eu dei a última aula. Então, elas estavam exaustas. A minha aula, enfim, terminou a minha aula, uma criança não tinha ainda conseguido fazer um passo que eu tinha dado, um break step que eu tinha dado na minha aula e aí a mãe dela falou, filha, não tem problema, fica aí, a mamãe espera você terminar de treinar para a gente ir embora. Até conseguir realizar o passo. Até conseguir realizar o passo. É bem a cultura do pensamento deles. Exato. A gente vê aqueles, o pessoal fica horrorizado com aquelas competições de dança norte-americanas, a afemaria, aquele dance moms, aquelas mães malucas que botam as crianças para dançar e ficam berrando. A criança desenvolve aquilo, os pais incentivam. Se a criança aqui desenvolve, ai, brincadeirinha do meu filho, sabe, enfim, imagina tua mãe, eu não sei como deve ter sido, mas muitas vezes a gente até, a vida adulta, até a gente bater o martelo e falar assim, cara, eu sou artista e as pessoas pararem de perguntar, mas você vive disso? Cara, lá, ninguém vai perguntar se você vive disso. Vai falar, que maneiro, que legal que você, pô, que diferente que você é artista, vai ficar rico, não é? Porque, veja, a indústria do entretenimento lá é muito, é avaliada. Você é valorizado lá, se você soma várias qualidades, você canta, se você interpreta, se você consegue passear por vários meios, é visto com bons olhos. Aqui, agora está melhor, assim, mas há cinco anos atrás, dez anos atrás, o preconceito era muito grande. Você, se você faz TV, você tem que ficar na TV, você não pode ir para o lado da música, você não pode enveredar. E outro tipo, eu estava conversando com a mãe da Fefa, que é psicóloga, é terapeuta, eu falei, eu tenho vontade de ser psicólogo também, de fazer psicologia. Então, isso lá fora é muito valorizado, essas vertentes, esses adendos que a gente vai pegando pelo caminho, quanto mais, melhor. Aqui ainda está começando a tirar esse preconceito de que a pluralidade é boa, quanto mais você sabe, melhor, quanto mais você consegue se deslocar nesse meio, melhor ainda. Isso é um avanço, isso é uma conquista da gente. E lá fora é muito normal, se você canta, dança atua, é tipo a base. Para você fazer brother, você tem que cantar, dançar, atuar de cara, você não pode. Aqui no Brasil, ainda tem pessoas que não cantam, mas atuam, ou atuam e não conseguem cantar tão bem, mas conseguem dar um jeitinho ali, adaptam, o papel é adaptado. Isso lá fora é impensável. Se você não faz, você está fora, não tem meio termo. Eles são muito diretos, são muito esclarecidos. Eu acho até porque o John acabou de participar de uma produção, o Wicked é uma produção norte-americana. Gigantesca, dirigida pelos americanos. Eles vieram, ficaram também três meses aqui com a gente e é muito diferente o trabalho deles, eles são muito sistemáticos mesmo. Você tem duas semanas para aprender e se você não aprender, você se vira. Eu cansei de ensaiar no hotel, eu saía do ensaio, a gente saiava 12 horas por dia e é o que a Fefa estava falando da criança que não conseguia aprender o passo. Às vezes eu falava, olha, eu não vou conseguir aprender hoje, mas você confia em mim que amanhã eu vou chegar aqui, eu vou conseguir fazer um tour, eu vou conseguir fazer, eu não sou bailarino, eu consigo dançar, mas eu tenho que sofrer muito para aprender. E eu ia para o hotel, ficava, às vezes, ficava mais, depois do ensaio, ficava mais cinco, seis horas sozinho, ralando, com bolha, com calo, mas eu chegava no dia seguinte e conseguia executar, porque senão eu não conseguia nem dormir, acho. mas eles são muito assim, falam, olha, eu vou te dar até amanhã. Amanhã você chega com essa fala aqui, você chega com esse passo, com essa nota, se vira. Eles são bem direcionados, assim. Bem, bem, e eu estava até, inclusive, eu acho que é o seguinte, uma virtude, lógico, é porque, assim, eu acho que nós já entendemos que o nosso estudo é incessável, incessante, tudo bem. E, seguindo a minha linha de raciocínio, desculpem o português, nossa, minha mãe, mãe, desculpa, viu, mãe, minha mãe, ela corrige meu Instagram, ela fala, está sem crase, eu postei, nem vi. Bom, e, então, a gente já entendeu que para a gente alcançar algum lugar, eu, como professora, estudei programação neurolinguística, na minha casa, para eu entender o aluno que eu estou falando, para eu entender se ele é auditivo, se ele é sinestésico, se ele é visual, para eu atingir esse aluno da melhor forma possível, porque é minha obrigação como educadora, porque eu não posso criar uma, porque esse cara vai ter meu nome no meu currículo. Reputação. Exato, é meu nome que ele está carregando com ele também, como educadora, como formar uma personalidade, é meu nome e é meu exemplo como pessoa. Então, assim, a visão do americano é tipo assim, John, se você não conseguiu, querido, foi ótima a sua participação, viu, um grande beijo, a gente tem outros 16 fieiros aqui que estão esperando, eles são tão talentosos quanto eles vão conseguir fazer, a gente bota swing aqui, para fazer, swing, você conseguiu fazer, ótimo, obrigado, viu, John? Eles não estão nem aí, entendeu? Nem aí. Não passa pelo pessoal, é muito sistemático, é isso. se você não consegue, beijo, tchau, vem próximo, não passa pelo sentimento, né? Exato, são negócios. É business mesmo, eu acho ótimo, sinceramente. Eu também. A gente, como ator, a gente sofre um pouco, rejeição, é um trabalho árduo para lidar com isso, mas eu acho que quanto mais esclarecido, direcionado, melhor para a gente também, né? Com certeza, o mundo fica mais prático. Isso que a Fernanda falou, a Fefa, é sobre a documentação da família, identificar os talentos, geralmente aqui no Brasil é bem isso. Eu posso falar que eu sou um artista que nunca atuei, porque eu amo teatro. Eu fiz teatro quando era pequeno para perder a timidez. Eu usei, minha mãe deixou fazer para como terapia. Olha só, né? O preconceito. Deixou. A mãe dele deixou. Então, assim, é, não, e eu moro no Canadá para ficar bem longe da minha família. E mesmo assim, a gente está junto porque a gente se ama, é óbvio. Porém, é que são personalidades fortes, só isso. Mas, e nem a globalização separa. E o que acontece? Aqui no Brasil, às vezes, os pais estão querendo... Obrigado. Olha só. Muito obrigado. Ah, bom. Desculpa, galera. Amador, amador. Então, enfim. Nossa, como fica diferente a nossa voz, né? Enfim, tá bom. Nossa, eu não gosto de ouvir a minha voz. Se vocês gostam de ouvir a voz de vocês... Tá, tá, tá. É que ele é um direcionado. Tá. Só um pouquinho isso. Ah, que bom. Obrigado. Tá melhor assim. É fundamental entender que vocês... Bom, vocês não têm filho agora, mas um dia vocês vieram a ter. Ou vocês mesmos, que não tiveram um pai que se suportasse e incentivasse a carreira. Poucos tiveram. Você é uma privilegiada. Então, assim, a documentação disso, isso é justamente aquele vestibular que eu estava brincando e falando. Todos esses diamantes que estão aí, que vocês nem sabem que tem, isso é uma mina. E está repleto deles. Se vocês precisam documentar essas coisas, se você já tem documentado, ótimo, agora começa a traduzir. Se você não sabe como formatar isso, começa pelo Google. Mas depois, se quiser buscar ajuda, vem buscar ajuda. Se não quiser buscar ajuda, vai atrás de gente que já está no mercado. Não vem falar com gente que não está no mercado. Então, é muito simples, só que requer trabalho. requer dedicação. Se estiver aqui para o quarto do hotel treinar, mas não tem essa de que eu não vou conseguir. Tinha um furacão atrás de mim. Eu estou aqui hoje. Então, assim, e está matando a galera lá. Quer testemunho de vida mais recente que esse? Acabei de passar pelo pós-guerra. Não é teatro. Foi realidade. Posso mostrar aqui. Eu estava entrando no gate, vou falar uma coisa, porque isso é um troféu. Galera, eu estava entrando no gate para pegar o avião, e foi bem a hora que, sabe assim, foi o último sinal. Veio a FIMA, que é um órgão lá, tipo a CIA, a CIA, whatever, mas a FIMA é para, tipo assim, os alienígenas chegaram, está ligado? Nem a NASA resolve, é a FIMA que resolve. Então, assim, e estava dando um alerta, todos os telefones começaram a tocar ao mesmo tempo, parece aquela coisa de filme, sabe? Todos os telefones e a mensagem. Alerta de furacão, agora é o deadline. Busque um abrigo. Graças a Deus, eu já estava entrando no avião para sair fora. Então, assim, para chegar até lá, eu tive que dirigir, eu tive que estocar comida, porque tinha que ter plano A, B, C. Tem que treinar, tem que se dedicar, tem que lutar, tem que estudar, tem que ir atrás de gente que já está no mercado, tem que ir atrás de informação certa, não dá para ficar pesquisando. A internet é ótima, mas é como um livro de receita. Se todo mundo que tivesse um livro de receita fosse se achar chefe, na boa, o povo ia passar fome. Então, assim, para ser um bom chefe, você, além do livro de receita, tem que queimar o bolo, tem que fazer lá o negócio, até conseguir achar o ponto certo. Então, é treinamento, é garra, é perseverança, é tudo isso que vocês já fazem. Então, não tem outra metodologia, só que o que falta só é documentar, é dar valor, é não ouvir a voz do não. E, às vezes, esse não vem até de dentro de casa. Então, ter certeza que a vocação de vocês, que a arte, que o amor, a paixão, ela queima o ponto de vocês conseguirem resgatar na memória e documentar isso. Porque, desculpa, a academia vai pedir. Porque é o que eles pedem. Eles precisam disso para poder analisar vocês dentro daqueles três pilares. Então, é muito importante. É importante eu dizer, o Gu é isso, ele se diz o educador é educador, porque lá fora, através das escolas de artes e de performing arts, é que vocês são agenciados. Eu não sei quem conhece o mercado lá fora, de Broadway e etc. Mas os agents são membros das academias, das escolas. São dentro das instituições de ensino que eles recrutam profissionais. Então, se vocês olharem, por exemplo, tem um super sapateador, o do Leirio, que fez uma série, uma série da HBO, não é, mãe? Fox. Acabou de fazer... E aí, assim, ele foi recrutado, exatamente, ele foi estudar performing arts. Ele era um super sapateador, ele cantava. Por acaso, ele fez um musical chamado The Book of Mormon, e que está ainda em cartaz. The Book of Mormon. Aí, ele foi recrutado numa escola, ele foi estudar, porque ele estava sentindo dificuldade de atuar, apesar de ter sido recrutado para o musical. Aí, ele falou, cara, ele sentia dificuldades que o John estava tendo no Wicked. Putz, meu, eu não sei fazer dupla pirueta, mas eu vou estudar, vou não sei o quê. Ele foi atrás e conseguiu estudar. E aí, foi dentro de uma escola que ele fez teste, assisti recentemente. Tem uma entrevista dele na internet, procurem lá. E ele foi através da escola que ele conseguiu o teste para fazer essa série e está bombando agora na internet. Foi na Helen agora. Então, é isso. No mercado internacional, o recrutamento, o agent, funciona através das instituições de ensino, em sua grande maioria. É por isso que a gente... É por isso que eles valorizam tanto o ensino, porque é através do ensino que as pessoas vão ser descobertas. Aqui, nem tanto. Ainda rola em escolas de performing arts, algumas, que eu, obviamente, não vou citar. Assim, mas a gente precisa passar esse aluno, ele vai parar de pagar mensalidade ano que vem. E aí... Não, precisa passar. Precisa passar. Como que eu vou assinar o currículo desse aluno se ele não tem a menor condição de passar? Entende? Assim, eu, como artista, estou identificando que se eu fosse banca de um espetáculo, eu nunca ia audicionar esse cara. Ele não vai. Eu ia falar, amigo, trabalha em produção, de repente, entendeu? Tenta fazer visagismo, cenografia, cenotécnica. Tem tantas vertentes da arte que, de repente, esse cara descobre um talento em outras áreas. Eu nem terminei. Aquele mesmo aluno que eu dei de exemplo, ele faz cada arte, as artes que ele faz. ele tem um software, ele mexe com softwares de arte, de fazer arte de programas, arte de não sei o que. E ele conseguiu um emprego com o nosso amigo que está lá fora, o Lurian, maravilhoso. E conseguiu um emprego para conseguir desenvolver arte, fazer arte de play build, enfim. E está trabalhando no mercado. Então, com outra área, descobriu o lado dele, porque para dançar ele é assim. Então, como é que a pessoa que dança assim atua no teatro musical? Muito difícil, porque precisa fazer funcionar. Quanto tempo vocês ensaiaram o Wicked? Dois meses. Dois meses. Dois meses de segunda, praticamente de segunda a segunda. A gente tinha uma tarde assim de folga, um dia no máximo, mas dois meses enfurnado lá, ensaiando sem parar. Exato. Eu preciso abrir para perguntas. O Gu vai ficar aqui com o stand. John, coitado, ele é o que menos fala, vocês repararam? Eles falam por mim. Nosso grupo do WhatsApp é um terror. Ele só manda Ê, porque ele não tem chance de falar, não dá nem o respiro. Vou abrir para perguntas. Lembra que a gente tem os descontos exclusivos. Gente, olha, só para ficar esclarecido, o Guga, na verdade, ele ajuda nesse intercâmbio, porque a gente tem o caminho das pedras, pode parecer, não é tão simples assim, esse intercâmbio, aqui já não é fácil, para fora, então, eu acho que é mais seleto ainda, você pode se aventurar, às vezes você tem uma surpresa no meio do caminho, mas o Guga ajuda nesse intercâmbio, facilitando esse trâmite de você ir para fora e você ter a atenção de quem pode realmente fazer uma diferença na carreira, quem pode ou instruir ou dar uma dica que às vezes vale para a vida inteira, então, ele ajuda, ele facilita esse trâmite, na verdade. Maravilhoso, não é? Ele resumiu o que você está falando há 40 minutos. Olha que maravilha. Em três frases. não é bom, por isso que ele está aqui, não é lindo, olha só, que ótimo, Eternamente grato. Vamos abrir para a pergunta, pelo amor de Deus, eu já estou em cima do meu tempo, eu preciso liberar essas pessoas. Mas a gente precisa só explicar um pouquinho o que está acontecendo. Ah, é? Lembra? Isso. Você não quer explicar, Fê, Fê, Fá? o nosso programa. E falo eu ou não? Fala aí. Fala você, John. Você ajuda, fala. Duas semanas de outubro, fala que eu dou... É isso aí, são duas semanas em Nova York, a gente trouxe para vocês a Language Studies International, que é uma escola conhecida até em algumas agências de intercâmbio aqui no Brasil, porém, ela desenvolveu um produto exclusivo, Cultural Experience, e, através da coordenação Fefa Moreira, veio o Brasil. Ou seja, vocês vão aturar a gente duas semanas em Nova York, eu e o John, viajando conosco para a gente estudar Performing Arts e inglês dentro de um sistema de culturalização mesmo, de uma imersão. Indo direto ao ponto, se apresentando para as pessoas que importam, na verdade, cortando o caminho, na verdade. Acho que a palavra é essa. a gente corta o caminho, a gente vai direto ao ponto bem objetivo. Exato. Sem levar a cabeçada, entrando, literalmente, na porta certa para ter uma amostra e aí vocês vão poder depois realmente ter como uma pesquisa de mercado, uma pesquisa de campo e ver se vocês realmente querem ou não se internacionalizar. Será que é isso? Porque eu conheço vários amigos que lutaram tanto para ir para fora e depois... E famílias, inclusive, que investiram tanto. Tem gente que compra a casa, tudo mais, e depois o jovem ou o adulto não se adapta e quer voltar. Então, para não perder tempo, para não perder dinheiro e, principalmente, para não passar perrengue, nem morar em casa de cucaracha. Então, realmente, se integrando na sociedade de Manhattan, a gente vai estar... Não é querer falar, mas só a reforma dessa escola custaram 10 milhões de dólares. Então, assim, vocês vão estar numa state of art, uma boutique school dentro do centro financeiro de Manhattan, que é a Wall Street. Comigo e com o Jonathan, está enchendo o saco de vocês duas semanas. De manhã, de tarde e de noite. De manhã, a gente aprende inglês para a gente se comunicar bem com fluência. De tarde, a gente estuda artes. E, de noite, a gente fecha o dia no musical da Broadway. E na balada? Mentira, não falei isso. E na balada depois. Aí é para... Não, brincadeira. Isso. Enfim, eu já me apresentei na Broadway, tive o privilégio de dançar na Broadway com a minha companhia. Agradeço mais uma vez todos da minha companhia que estão aqui eu amo vocês. Eu aguentei vocês. Até os que viajaram comigo eu aguentei. Olha, quase que eu não volto da alfândega porque acharam que eu ia fazer tráfico de gente. Que louca, eu com 23 anos levando a companhia para viajar. Essa aqui, com quantos anos você tinha, Helena? Doze? Treze? Crime. Gente, vou abrir para a pergunta para a gente encerrar. Alguém tem alguma pergunta? Fê? Fê Toito, também uma das minhas voluntárias. são 33 voluntários trabalhando nesse evento comigo. Agradeço a cada um do fundo do meu coração. Vocês me aguentam. Obrigada. Fê Toito. Fê? Meu Deus. Na verdade, eu não sei se vai configurar muito uma pergunta ou uma reflexão, talvez. São duas coisas. minhas vezes, se eu não for muito nítida, porque às vezes eu me embanano no pensamento. Vocês estavam falando das diferenças, de como funciona lá fora, você e a Fê. E aí, assim, eu fiz um workshop uma vez no Floripa Tepe, com a Mod. E aí tinha uma galera do Texas. Foi um festival de sapateado em Floripa. E veio uma galera do Texas, uns monstrinhos de 15 anos, sapateadores. E aí a Mod, que foi a professora, ela, no final, virou para os americanos e falou o seguinte, gente, aprendam não só o sapateado aqui, mas aprendam o jeito como os brasileiros funcionam. Porque eles aprendem e eles ensinam através do amor, que é muito diferente da gente. E aí, assim, é uma reflexão, até um pouco do que a gente estava falando no momento lá em cima, eu e a Fê, foi o Emerson, de que isso é uma coisa muito pessoal minha. Então, é uma reflexão que eu trago, assim, e gostaria de ouvir a opinião um pouco, é de, tipo, mano, a gente é brasileiro, tá ligado? A gente não precisa, eu acho, minha opinião, assim, a gente não precisa, seria tão bom se a gente conseguisse juntar o nosso amor que a gente tem, a nossa capacidade de lidar com crise, com uma certa produtividade, porque é lindo nos Estados Unidos as escolas, eu acho, assim, mas acaba gerando outros problemas. quando a gente fala de educação, qual é a educação que a gente está dizendo? E aí eu fico me perguntando, sim, por isso que precisam da gente lá, mas, maravilhoso, mas a gente, enfim, a reflexão minha, a alma do brasileiro é única, isso todos falam, a energia do brasileiro, eles são unânimes, assim, todos que eu trabalhei até hoje, eles falam, vocês têm uma energia mesmo que eu nunca vi em lugar nenhum, então é pertinente. E aí, só uma dúvida, mesmo, não sei se seria agora ou depois no estande, mas, esse recrutamento, existe alguma coisa de vocês em relação a lugares periféricos das cidades? Desculpa, o que seriam lugares periféricos? Por exemplo, o acesso que a gente tem, as pessoas que têm acesso a isso, quais são as pessoas que têm acesso? É uma dúvida, não sei se eu estou brisando. Sim, mas... Eu só estou tendo a entender, desculpa. O que é periférico em sentido que... Ah, pessoal de menor condição econômica? Periferia, isso. Ah, tá. Isso que eu queria saber. Eu conheci o Jonatas por causa de uma ação. Em 2016, a Cultura Experience veio ao Brasil e a gente apoiou... 2015, 15, 15, Já estou lá em 2019 também. Então, em 2015, quando a gente esteve aqui, dentro de uma ação do terceiro setor, a gente veio justamente para dar um apoio a uma escola que estava fazendo umas oficinas com órfãos. E foi super... É a Hope House, que é um instituto incrível que ensina todo tipo de arte para crianças carentes. Exato. E aí... É, está contratado. Nossa, obrigado. Obrigado. Então, assim, a Cultura Experience, por ser canadense, a gente já tem umas linhas de crédito, vamos chamar assim, porque o terceiro setor lá é muito organizado. E a gente, inclusive, tem um outro programa que se chama Hope Training, que é justamente para ajudar os empresários daqui a entender como o terceiro setor no primeiro mundo funciona e poder, talvez, aplicar aqui. fazer esse intercâmbio de terceiros setores. Olha que fantástico. Não só isso, a gente também tem algumas verbas, só que essas verbas são dinheiro público, lembra? Tanto aqui, com as leis daqui, lá não é diferente. Para acessar essas verbas, tem que ter o currículo, tem que ter o talento, tem que... Então, a gente pode estar fazendo, sim, em caráter pró-bono, vamos chamar assim, um processo de seleção, só que é muito mais complicado poder documentar, poder levar a galera, vamos chamar da periferia, não sei se esse é um termo legal, mas, assim, que não tem tanto acesso a recursos ou está tão integrada na sociedade, vamos dizer assim, que todo mundo é igual. Então, assim, a gente pode estar trabalhando, mas dá bem mais trabalho e não necessariamente a gente consegue realmente colocar essas pessoas dentro das escolas, porque não é de dinheiro, porque, às vezes, se a pessoa tem talento, por exemplo, só prometo que eu vou parar com esse exemplo, mas é um exemplo que me tocou muito. Eu estava em Cambridge e tenho oportunidade também de levar alunos para Cambridge e a história de Albert Einstein é uma história fantástica. Ele foi aluno da academia, ele era faxineiro, ele não tinha recursos, mas ele tinha talento. e os membros da academia ouvindo, porque ele é um ser humano, ele estava lá fazendo faxina, mas só que ele também se comunicava. E aí, vendo o talento do rapaz, trouxeram ele para dentro da sala de aula. Falaram, não, você não pode ficar fazendo isso, isso não é lugar para você. E ele, graças a Deus, foi Einstein. Então, assim, como Isaac Newton, também outro membro dessa academia. Então, poxa, sabe, a gente, com certeza, tem vários Isaac Newtons, vários Einsteins aqui, e que não tem essa oportunidade. E a oportunidade não é financeira apenas, porque o mundo está cheio de dinheiro, só que não liberam esse dinheiro de qualquer jeito. Existe uma fórmula, existe um processo. Por isso que eu achei fantástico aquele seu amigo. Então, assim, sabe da simbiose lá? Porque o país está precisando disso. Lá fora, a gente tem já um mecanismo muito sólido, que para mim parece fácil, por isso que às vezes eu tento falar, e é isso. Então, é possível, a gente pode. Alô, alô, agora sim. Obrigada, John. Não está. Mas eu acho importante, Fê, acho que o que a gente pode ter hoje de experiência, e eu preciso encerrar, eu preciso encerrar. Agora que começou a pegar fogo, isso aqui precisa acabar. Tem ainda a apresentação da Millennium Dance Complex aqui? Confirma isso? Não. Sim? Sim. Eu queria dizer que, assim, o mais importante da gente estar aqui fazendo esse dia inteiro de reflexão é eu estou com você, eu entendo exatamente o que você diz. A gente tem muito amor. Entende? É por isso que ele está aqui, é por isso que o John está aqui. Entende? ninguém que subiu nesse palco hoje recebeu um real para estar aqui. Ninguém. Eu compartilho isso com vocês, desculpa, eu preciso falar isso, porque eu sei, o Álvaro me poda, ele fala que eu não posso falar as coisas, não é, Dani? Ele vai brigar comigo na hora que ele assistir esse vídeo, mas tudo bem. Mas o importante de eu dizer isso é que é o seguinte, cara, é por amor. Muito. tem hora que a gente deita a cabeça no travesseiro, não interessa se você está ganhando dinheiro ou se você não está, tem hora que você deita a cabeça no travesseiro e você fala não vou mais fazer isso, não quero mais, eu vou embora, eu vou sei lá, eu vou não sei o quê. Mas, cara, a gente ama fazer isso, cara. Não tem nada mais legal que subir no palco, não tem, entende? E subir no palco ferrado, porque a gente, cara, é isso, a gente está em crise, é um leão por dia, olha a quantidade de produções independentes que o país tem. E o Gustavo, quando me ligou e pediu a oportunidade de dizer, tem muita gente que quer sair do país, tem, e ele é uma porta de saída. Eu acho que, ou gente que quer só ir para estudar e que eu acho que é muito válido, eu fiz isso, eu fui lá fora, suguei e estudei tudo o que eu podia para trazer o sistemático para o Brasil. Eu tive a consciência como atriz, como performer, que eu tinha que ter um site. Eu pago hoje, eu faço o meu site, eu atualizo o meu próprio site, porque eu nunca acho que um programador vai fazer melhor que eu para saber a atualização do que eu estou fazendo, de espetáculo. Agora, um produtor, ele precisa ver um bom material meu, fotográfico, um bom material de vídeo meu, eu sou a minha própria empresa e eu tenho que me entender e me compreender como a minha própria empresa. O John, quantos seguidores você tem mesmo no Instagram? Eu comecei tarde no Instagram, eu tenho acho 300 e pouco, o Tiago que sabe mais, ele que cuida de tudo, as minhas redes sociais. 350 mil seguidores, ele tem que pensar no que ele posta, no que ele leva de imagem para cada uma dessas pessoas, esse é o trabalho dele, ele é a empresa dele, ele é a empresa, ele tem que se manter bonito, ele tem que se manter... Então, assim, sabe, é um entendimento como empresa de você se olhar e falar assim, eu preciso me entender, como é a minha empresa, não acho, desculpa, não foi nem o que eu quis dizer, eu acho que cada um tem um perfil e é isso, eu sou esse perfil, eu preciso ter um bom material fotográfico, eu preciso ter um bom material de vídeo para me apresentar como empresa para o mundo, seja lá o que eu for. se eu for um web designer... Isso é básico, né? Isso é tipo básico. É o básico. Então, assim, hoje eu queria muito que vocês... Ai, me desculpem, eu falo muita bobagem, eu devo ter falado mil bobagens ao longo do dia hoje e eu acho que vocês... Eu sou um ser humano também, a humanização desse... Se é uma coisa que a gente tem no mercado da arte, é a humanização antes de qualquer coisa, é por isso que a gente está aqui falando sobre isso, é por isso que eu tenho tanta ajuda, porque esse é um evento humano antes de qualquer coisa. Nós somos uma empresa humana, é um organismo vivo, trabalhando pela cultura, pela educação, porque os espetáculos educam, porque a arte educa. Vocês são educadores, então vocês precisam... Vocês têm uma responsabilidade dupla, porque a arte comunica, a partir do momento em que ela comunica, ela educa ou deseduca. Tem um monte de artista lá, vai e posta um monte de bobagem. Aí eu penso, mas pelo amor de Deus, cara, você está acabando com a arte, porque você é um comunicador, você é um educador. Tem gente que se inspira em você. E aí ele vai e fala uma besteira dessas, fala, ofende alguém ou fala mal de alguém. Pelo amor de Deus, cara, eu acho isso o fim da picada e a gente precisa começar a entender. Vocês todos são educadores, vocês têm essa responsabilidade. deixo o fim da nossa feira, eu preciso realmente encerrar. A galera da Millennium já está aí, já está todo mundo pronto. A gente só vai liberar o palco, tá? E eu deixo essa última mensagem, espero que vocês tenham a consciência de que, como educadores e como comunicadores, nós temos essa responsabilidade. É por isso que eu promovo esse evento. e gasto... Ai, gente, eu só choro, não vou chorar de novo. E vocês não imaginam o quanto é difícil produzir esse evento. Porque é um evento onde a gente tem que comunicar a esperança, o amor que a gente tem pela arte e que somos... Nós somos a nossa responsabilidade. Se falem entre vocês, tanta gente aqui, eu já falei com um monte de gente ao longo do dia, produtores de cinema, atores, dançarinos, bailarinos, produtores de eventos, vocês precisam se conversar. Vocês são o mercado e vocês precisam estudar. É só o estudo que vai levar a gente para frente, tá bom? Então, se você quer isso para a sua vida, estude incessantemente. Obrigada. Obrigado. John, obrigada, querida. Obrigada. Obrigada. Obrigada.